Mas você estava comentando do riser cable, mas quando você faz esses projetos, o que é normalmente o seu grande inimigo? O que é a parte que vai dar ruim, que você sente que costuma ser mais difícil de aplicar? Cara, eu não gosto de pôr watercooler custom nas máquinas, eu não gosto. Explode, vocês estão ligados que explode? Gato escaldado, meu amigo, gato escaldado, literalmente. É, explode, explode, mano, a verdade é que explode, tá ligado? Bom, antes que alguém fale que eu não deveria ligar para alguma coisa que outra pessoa fez e que eu deveria focar apenas nos meus vídeos, queria te dizer uma coisinha. Se você tem as ferramentas necessárias para corrigir um erro, ou para pelo menos mitigar os danos que esse erro possa causar, escolher não fazer nada, você está sendo, sim, conivente com esse erro. E por óbvio, eu compreendo que algumas pessoas sejam mais passivas do que outras. E que a inércia é mais presente na vida de uns do que na vida de outros. Mas se você é um desses mais passivo, não fique aí criticando quem tem o ímpeto de tomar uma atitude, de tomar uma ação. Olha, algumas pessoas têm sim a pretensão de serem guias da opinião pública. E outras, logicamente, se tornaram guias sem ter essa pretensão. Mas veja bem, isso não as isentam da mesma responsabilidade. E onde eu quero chegar com isso? Que quando você chega num patamar, num status, onde o que você diz e o que você faz tem um alcance muito grande, a sua responsabilidade aumenta bastante também. E que as críticas em cima dos seus erros e das suas falhas vão aumentar proporcionalmente. Vão ser mais severas, por assim dizer. Não criticar ou atenuar a crítica em cima desses grupos e dessas pessoas é um erro. Lembre-se que a crítica deve ser sempre proporcional ao grau de importância que essa pessoa ou grupo ocupa. Veja bem, não faria muito sentido eu pegar um vídeo de um adolescente que tenha, sei lá, 10 inscritos no YouTube, que fez um vídeo falando mal do Watercooler Custom no quarto dele, e descer a lenha nesse moleque. Nesse caso, o excesso de rigor na crítica também é um erro. Isso porque esse adolescente não é guia da opinião pública e talvez nem tenha pretensões de um dia ser. Entenderam? Bom, isto posto, vamos lá fazer algumas considerações em cima do vídeo do Trio Parado Duro e aprender um pouquinho sobre o Watercooler Custom. Olha, eu confesso para vocês que eu tenho até medo de apertar o play, viu? Mas vamos lá, né? Começamos. Vamos até o fim agora. Mas você estava comentando do Riser Cable, mas quando você faz esses projetos, o que é normalmente o seu grande inimigo? O que é a parte que vai dar ruim, que você sente que costuma ser mais difícil de aplicar? Cara, eu não gosto de pôr o Watercooler Custom nas máquinas. Eu não gosto. Nossa. Explode! Vocês estão ligados que explode? Gato escaldado, meu amigo. Gato escaldado. Explode. Bom, ele falar que ele não gosta, né, de colocar o Watercooler Custom, isso é um gosto pessoal, ele tem tudo direito. Agora, falar que explode e o senhor Diego, falar que é gato escaldado, ou seja, né, que dá a gente entender que já aconteceu com ele, de explodir, sei lá. Eu não sabia que ele tinha grande experiência com o Watercooler Custom. Montou quanto será na vida dele? Ai, ai. Sobe até o sangue. Vamos continuar. É, explode, explode. Mano, a verdade é que explode, tá ligado? Ele só sabe falar que explode, 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 explode? O que que é isso? É um comportamento estérico? Pessoal, não tem essa de explode, tá? Mas vamos terminar de assistir, porque daí eu explico tudo certinho pra vocês. Vamos ver se a gente consegue colocar um pouquinho de informação, né, tirar um pouquinho de coisa positiva disso aqui. Então, assim, a gente, eu não gosto, porque eu sei que pode dar ruim. E, assim, se é com a gente, você já... Ele só fala que explode, que pode dar ruim, se é com a gente... Não fala por quê, né? Estranho. Ah, meu Deus. Mas é tipo assim, se explodir a minha máquina... Foi com a gente... Explodir a máquina, a máquina não explode, tá, pessoal? Eu vou comentar um pouquinho agora, senão daqui a pouco eu vou ter um ataque aqui, um ataque cardíaco. Vou ter um derrame aqui. Pessoal, dá pra entender que quando ele fala explode é uma hipérbole, né? Enfim, ele tá querendo dar ênfase nesse negócio, tá querendo causar um espanto, um alvoroço, enfim. O que acontece é que é um assunto já um pouquinho polêmico, né, o watercooler custo. Tem muita desinformação em cima dele. E por isso que não é interessante usar essa palavra explode. Porque já tem tanta desinformação em cima do assunto. O watercooler custo, que quando você usa a palavra explode, você só espanta as pessoas, né? Você causa um... Uma negatividade em cima do watercooler custo, que não faz muito sentido, né? E você tem empresas enormes que ganham com watercooler custo, que são seríssimas, né? O mais peculiar é que... Quantos formadores de opinião que a gente tem lá fora, né, gringos, que falam bem de watercooler custo, recomendam watercooler custo, fazem o review de watercooler custo. Eu vou deixar na descrição alguns links ali, sei lá, a gente pode colocar GamerNexus, Linus, The Bower... Ixi, tem uma infinidade. Eu vou colocar pelo menos uns cinco ali para vocês darem uma olhada. Curioso. Que os entusiastas lá de fora, que são praticamente os que ditam o caminho para onde as coisas vão, recomendem tanto o watercooler custo e... O nosso trio aqui de influenciadores brasileiros não recomendem. E muito pior do que isso, ficam alarmando as pessoas que porventura queiram adquirir um curioso. Aí voando líquido? Eu estava lá. Não está nada, eu vou lá, eu arrumo e tal, é tranquilo. Agora, para você dar para outra pessoa, para um youtuber e tal, tem que ser o negócio mais estável possível. O negócio mais estável possível? Será que ele quis dizer o mais seguro possível? Mas enfim, um watercooler custo ou um watercooler selado, a partir do momento que a gente está mexendo com o líquido ali, existe um risco de vazamento. Aí a gente teria que levantar uma estatística de qual tem um risco maior, maior incidência de vazamento. Eu posso falar para vocês que eu mexo com o watercooler custo desde 2009, mais ou menos. Eu já devo ter montado, pelo menos VGA, placa de vídeo blocada, mais de 30 com certeza, porque se a gente pegar só de GTX 580, eu tive oito blocadas. Duas vezes eu tive quad SL de 580. 7970 eu tive umas oito também. Eu tive GTX 690, GTX 780, eu tive 5970 e sempre assim, duas, três ou quatro. Então mais de 30. CPU, processador, uns 15 pelo menos, tudo com watercooler custo. Dual loop, três radiadores, water chiller. Nunca tive problema com vazamento. Nunca. E a gente pode pegar o exemplo do Brian, da Power Up Water Cooler, que inclusive fez um vídeo resposta, a gente vai assistir o vídeo resposta que ele fez também. Ele falou que é muito baixo os vazamentos que acontecem nos watercoolers custom que ele já vendeu. E nunca, nenhum desses vazamentos queimou uma peça ou um componente de um cliente dele. É engraçado a gente pegar os influenciadores aqui. Autoridades, né? Autoridades. Querendo ou não, eles foram catapultados por um status de guias da opinião pública, como eu disse no início do vídeo, querendo eles ou não. Então eles precisam ter uma responsabilidade maior no que eles falam. Pessoal, eu não quero fazer ataque pessoal, sabe? Não quero... Eu não conheço eles pessoalmente. Eu estou aqui para debater as ideias, para criticar o que está no vídeo. Porque é um vídeo que a gente assiste, só traz desinformação. O que você aprendeu com esse vídeo? Provavelmente nada. Só te assustou em relação ao watercooler custom. Então vamos tentar tirar alguma coisa de importante disso? Vamos continuar assistindo. Então, o watercooler custom eu prefiro evitar quando é possível. Mas assim, o watercooler custom no começo, eu não lembro se vocês lembram, os kits, eles não vinham, quando você comprava kit, né? Eles não vinham com a válvula de pressão. Hoje, se você compra um kit, ele tem uma válvula de pressão. Que ela rompe se ultrapassar aquela pressão. Então, isso não tinha antes. E aí, eles criavam pressão e o tubo escapava e jorrava líquido para todo lado. Agora, tem válvulas, você consegue ajustar a coisa um pouco melhor. Mas mesmo assim, é para quem gosta e normalmente é para o cara que faz o dele. Porque fazer para outra pessoa é complicado, cara. Porque se o cara não tem, não sabe manipular a coisa, não faz a manutenção e tal, pode dar ruim. Olha, engraçado que ele fala que antigamente tinha o problema de não ter uma válvula. E hoje em dia tem. E nem assim ele se rende ao watercooler custom. Fala que é para quem, sei lá, para quem gosta. Não é para quem gosta. O watercooler custom é para quem quer mais performance. A gente tem que ser justo na colocação. Não é para quem gosta, para quem quer fuçar. É para quem quer mais performance. Se você tem um aircooler ou você tem um watercooler selado, se você quer mais performance, o watercooler custom não tem para onde você correr, não. Você vai ter que aprender a mexer, a montar ou vai ter que pagar alguém para fazer isso para você. E é muito simples de fazer isso. Se você consegue montar um computador, se você tem 70 de QI, você vai conseguir montar um watercooler custom sim. Ainda mais se você comprar de um lugar que vai te fornecer manual, vai estar disposto a sempre estar ali, te respondendo no WhatsApp ou seja lá onde for. A Power Up Watercooler é um caso desse. Se você quiser comprar um watercooler custom, o Brian vai te dar todo o suporte. Vamos assistir. Vamos terminar. Eu não recomendo muito para quem não conhece. Ah, eu esqueci de falar. Ele falou que a pessoa não soube montar, não deu manutenção ou sei lá o que que ele falou. Pô, tudo você tem que ter uma manutenção, tem que ter um mínimo de cuidado com as coisas. Isso é óbvio. Mas isso não torna o watercooler custom inviável. Não faz dele um perigo. Você vai tunar um carro, você precisa ter um certo cuidado. Concordam comigo? Não faz sentido. Um pouco de cuidado a pessoa tem que ter. E tem uma diferença importante, né, galera? A gente está falando dos custom, né? Que você mesmo monta. Aqueles all in one que a gente ama, que é aqueles que já vem todo montado, aí já é mais tranquilo. O que vem dizer, é só você fixar o radiador em algum lugar. Tipo, ele já está construído. Mas realmente, os liquidcooler custom é para o cara que está afim mesmo de aprender o treco. Watercooler custom é para quem está afim de aprender o treco. O que ele quis dizer com isso? Porra! Watercooler custom é para quem está afim de ter mais performance. É assim que se fala. É afim... Watercooler custom é para quem está afim de aprender o treco. O que eu enxergo aqui... Bom, o Ruivinho ali está quietão na dele, tranquilo. Ele só concorda com as coisas, né? Paralaxe cognitivo. Eles criaram uma realidade na cabeça deles. Realidade essa que não tem nenhum amparo. Não está ancorado com a realidade de fato. E eles saem falando aquilo como se fosse realidade absoluta. A verdade é absoluta. Acabou. Watercooler custom explode. Watercooler custom é para quem está afim de aprender o treco. Watercooler custom... Vaza. Um pouquinho de informação. É sim possível o watercooler custom criar uma pressão. Isso acontece porque às vezes tem ar no sistema e ele vai saindo. E esse ar, muitas vezes, essa pressão pode ser criada por gases, por causa da oxidação. Isso vai ter no watercooler custom, isso vai ter no selado também. Enfim, pode criar uma pequena pressão que você simplesmente abrindo o reservatório, um pouquinho, vai sair um pouquinho da pressão, pronto, acabou a pressão. Não significa que vai criar uma pressão e vai explodir, vai vazar tudo. Não. Isso aí provavelmente foi algum tipo de montagem errada, equivocada. Ou assim, foi feito muito nas coxas o negócio. Não é assim que acontece. Mais uma vez eu repito. Uso o watercooler desde 2009 e tenho vários amigos que usam há muito tempo. A gente pode pegar o cabelito. Léo Akira Cabelo. O próprio Brian, da Power Up Watercooler, já deve ter montado mais de 100 sistemas de watercooler custom. Não é desse jeito, pessoal. Se você quer mais performance, se você quer seu CPU, sua VGA, sua memória RAM, mais frios, o watercooler custom não tem para onde você correr. Sem falar de refrigeração extrema, né? Gelo seco, LN2 e hélio líquido. Falando do entusiasta, tá? Da refrigeração entusiasta. Vamos ver se tem mais pérolas aqui. Às vezes vai vazar e às vezes vai dar ruim. Às vezes vai vazar, às vezes vai dar ruim. Bom, pessoal, é difícil. Esses são nossos entusiastas, são os guias da opinião pública, pelo menos no que diz respeito à hardware no Brasil. E a gente tem que conviver com esse tipo de coisa, né? O que eu posso fazer, eu já estou fazendo, que é dar informação para vocês. Mas é, sabe, um serviço assim de formiguinha, de pouquinho em pouquinho. Enquanto a gente tem, sei lá, 50 mil inscritos, o pessoal tem milhões de inscritos. Então, é uma batalha difícil. Mas a gente não vai esmaecer, não. A gente vai tentar. Agora vamos para o vídeo do Brian, o vídeo de resposta que ele fez para o Trio Parada Dura. Vamos lá. Nessa semana, eu recebi um vídeo muito curioso de alguns amigos. Onde nele, alguns dos grandes influenciadores aqui do Brasil, do meio do hardware, falaram que o Watercooler Cusco é uma coisa extremamente perigosa e que vai explodir o seu PC. E, diante de mais essa desinformação, dessa vez eu resolvi me pronunciar. Porque já faz um bom tempo que esse tipo de conteúdo é divulgado por aí e vocês precisam saber o que é verdade e o que não é. Meu, você imagina para um cara que trabalha com isso, tem uma empresa de Watercooler Cusco, já montou, sei lá, uma centena de Watercoolers Custom. Tem que chegar a fazer um vídeo desse comentando aquele de serviço do pessoal ali. Complicado, mas vamos lá. E hoje, que é divulgado por aí, por grandes canais e por uma parte do público, que o Watercooler Cusco é uma coisa muito cara, algo que é difícil de montar, um sistema de refrigeração perigoso e várias outras coisas. Bom, não é caro, não é perigoso. Bom, então vamos começar esse vídeo por partes. Porque esses argumentos até poderiam fazer sentido lá em 2010, mas em 2023, com certeza não. O primeiro argumento do pessoal é sobre o preço. O Watercooler Cusco é uma coisa extremamente cara. E pessoal, tirem isso da cabeça, porque essa época já passou. Hoje o Watercooler Cusco é uma coisa bem acessível. Os preços baixaram bastante e pelo nível de performance que esse tipo de refrigeração tem, o preço não é nada mais do que justo. Hoje em dia, você vai encontrar kits completos, como esse aqui, de 360mm, com frete grande. Bom, vocês já conseguiram entender. Falar que é caro, não cola mais. O preço está bem acessível. É bem justo o preço do Watercooler Cusco hoje em dia, tendo em vista que ele vai ter muito mais performance do que um Watercooler selado, por exemplo. Vamos continuar aqui. O Watercooler Cusco, que custe menos de 2 milímetros de kit. Porque, como eu já mostrei aqui no canal, a diferença de desempenho entre um Watercooler Cusco e um Watercooler selado, ambos de 360mm, é gigantesca. Então, não me venham com esse papo de preço, porque essa conversa fiada já não cola mais. Porque o Cusco, além dele ter muito mais desempenho do que um selado, todas, literalmente, todas as peças dele são melhores do que as peças de um selado. Então, essa conversa de preço, que o Watercooler Cusco não vale a pena porque é extremamente caro, eu acho que isso já deu. E está na hora de parar com isso aí, né, pessoal? Já deu, né? Outro argumento que é espalhado por esses influenciadores e muitas pessoas por aí é que montar o Watercooler Cusco é uma coisa extremamente complicada. E eu concordo. Realmente pode... É, para eles deve ser bem complicado, né? Porque montaram pouco e ainda deu merda, né? Se você não buscou fazer o mínimo, que é estudar um pouco sobre o assunto e olhar... Aí está o problema, estudar o assunto. Isso é um problema muito grande, não só entre os influenciadores que ditam as regras no Brasil, mas também do brasileiro. O brasileiro não gosta de estudar, essa é a verdade. Tem que ser dito isso. O cara, ele acha que ele vai receber uma entidade, né? Ele vai comprar um Watercooler Cusco, ele vai abrir aquilo ali, vai receber uma entidade e vai sair montando. Não quer estudar, não quer assistir vídeo, não quer ler manual, não quer fazer porra nenhuma. Aí depois sai falando que o troço explode. Um e outro vídeo de montagem. Agora, se você fez o básico, que é procurar na internet por alguns tutoriais e estudar um pouco sobre o processo de montagem, não tem como você continuar achando isso, uma montagem do Watercooler Cusco, uma coisa extremamente complicada. Se você continua achando isso, você só pode ser uma dessas duas pessoas. Ou você é alguém que nunca montou um Watercooler Cusco e sai falando essa besteira de forma precoce para as pessoas que têm interesse. Sim, você está inseguro. É a primeira vez que você vai montar um Watercooler Cusco, possivelmente essa insegurança bata, né? E a insegurança, ela é causadora de erros, né? Isso pode acontecer. Se montar um, ou realmente você é uma pessoa má-intencionada. Vou ficar quieto. Porque não é possível. Alguns dos maiores influenciadores de hardware do Brasil não conseguirem montar um único Watercooler Cusco sem fazer uma cagada. É incrível como praticamente todos eles cometem erros básicos, erros de iniciante, e o Watercooler acaba vazando. Para mim, isso só tem duas explicações. Ou essa galera é muito mais incompetente do que a gente acha. No céu da minha boca. Eles nem buscam montar algo da forma certa e do jeito que tem que ser. Ou, realmente, eles querem denegrir esse tipo de refrigeração para as pessoas nem cogitarem fazer a compra deles e continuarem comprando Watercooler selados. Porque, curiosamente, alguns desses canais, os maiores patrocinadores, vendem Watercooler selado. Então, talvez... Isso é interessante, hein? Isso foi um ótimo ponto levantado pelo Brian. Será que se a gente pegar, assim, os grandes patrocinadores ou parceiros desses canais, desses canais maiores, e esses parceiros passassem a fabricar, a contar, na sua grade, começar a contar com o Watercooler Cusco, será que a opinião em relação ao Watercooler Cusco não mudaria junto? Aí eu só estou levantando, tá? É uma conjectura, né? Eu não posso acusar ninguém. Continuar comprando os produtos deles e eles continuarem recebendo produtinhos e patrocínio, eles têm que adotar esse tipo de comportamento. É extremamente interessante, como todos os canais gringos, que são realmente referência em hardware no mundo, usam e recomendam o Watercooler Cusco para todo o público. Essa parte difícil, como que a gente vai contra-argumentar isso? Os grandes lá fora, todos recomendam e usam o Watercooler Cusco e os nossos especialistas BR não recomendam. Fala que explode. E aqui no Brasil, a galera fala que esse tipo de refrigeração não presta. é realmente algo bem interessante. A PowerUp já vendeu centenas de kits completos. Só no último mês foram mais de 500 pedidos. E geralmente a gente vende para pessoas que nunca montaram o Watercooler Cusco antes. E sabe quantas pessoas já entraram em contato com a gente relatando que tiveram algum tipo de vazamento? Menos de 10. E dessas 10 pessoas, vocês sabem quantas relataram para a gente que já queimaram alguma peça por conta desse vazamento? Nenhuma. Então, falar por aí que o Watercooler Cusco... Pessoal, centenas vendidos, 10 relataram vazamento. Isso aí, provavelmente, o Watercooler Selado também tenha problemas com vazamento. Ninguém perdeu nenhum componente. Nada queimou. Foram pequenos vazamentos, né? Se fossem explosões, líquido jorrando... Não, definitivamente. Eu acho que o pessoal ali do início, o trio Parada Dura, não sei, porque foi o que o Brian falou. A maioria das pessoas que compraram o Watercooler Cusco na Power Up são iniciantes, né? Pessoas que estão montando o Watercooler Cusco pela primeira vez e conseguiram fazer certinho, sem nenhum problema. Caramba! Curioso isso. Uma coisa extremamente perigosa e que vai explodir o seu PC é com certeza a maior bobagem que eu já ouvi na minha vida. Porque como pode centenas de clientes que nunca montaram o Watercooler Cusco antes conseguir montar o projetinho deles bonitinho, sem ter nenhum tipo de problema, e essa galera que trabalha o dia inteiro com montagem de PC, toda vez que vai divulgar alguma coisa do Watercooler Cusco é porque deu alguma coisa de errada. É isso que não me entra na cabeça. Como pode pessoas que nunca montaram o Watercooler antes conseguir montar o projeto delas bonitinho e essa turma que são especialistas toda vez que tem algum tipo de problema na minha vida. Agora eu vou deixar um recado para o trio Parada Dura e seja lá para outras pessoas aí que servir servir a carapuça. Meu, que esse tipo de crítica mexa no ego de vocês, sabe? E coloque vocês para fazer uma reflexão, sabe? Agora com o benefício da retrospectiva volta um pouquinho. Se perguntem se vocês estudaram direitinho o assunto, se vocês seguiram certinho o que tinha que seguir para montar o Watercooler Cusco ou se não foi um erro de vocês. Por quê? Que sirva para vocês crescerem também, sabe? Para uma evolução. Tem que ter humildade para olhar um vídeo desse, olhar uma crítica dessa, ouvir uma crítica dessa e falar pô, tenho que melhorar. Outro grupo de pessoas que costuma falar mal de Watercooler Cusco, curiosamente, é quem nunca montou um Watercooler desse tipo e nunca teve um Watercooler Cusco. isso é legal. A pessoa nunca mexeu, nunca montou um e fala mal. Isso aí eu tenho que usar uma frase, uma frase do Olavo de Carvalho, você pode gostar ou não gostar dele, mas tem muita coisa que ele disse que faz sentido, que o Brasil é o único país onde a ignorância é fonte de autoridade intelectual. o que isso significa? Você não conhece, não existe. Tipo isso. O pessoal nunca mexeu, então não é bom. Bom, pessoal, não tem mais muito o que falar, está tudo muito explícito, tem vídeo, tem áudio, tem tudo aí, as opiniões estão aí. Vamos ver se a gente consegue aprender alguma coisa com esse episódio, vamos ver se a gente consegue aprender um pouquinho mais sobre o Watercooler Custom, que, como eu disse no início, se você quer dar o próximo passo para aumentar a performance da sua máquina, ainda mais agora, com esses processadores quentes pra caramba, é o Watercooler Custom, não tem pra onde você fugir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, brigadão pela companhia de sempre, abração, até o próximo. Fui.